Uma venda, ela é baseada em alguns princípios. Primeira coisa, a gente só vende, se eu tenho aqui um comprador ou um quase cliente, ou seja, uma levantada de mão que eu já estou atendendo, que já está em atendimento. Aqui tem um vendedor e eu estou vendendo um produto ou um serviço. Então, deixa eu botar aqui para baixo. De volta sempre os princípios, os fundamentos. O vendedor tem aqui um produto ou serviço. Vou simbolizar com uma caixinha aqui. Então, ele tem um produto ou serviço. Vou botar produto aqui, mas você já sabe que é produto ou serviço. O que a maior parte dos vendedores tenta fazer? Vender o produto ou serviço para o quase cliente. Mas não é isso que tem que ser feito. Como assim, Quadro? Não entendi. Não, não é isso que tem que ser feito. Todo quase cliente, ele procura o vendedor por causa de uma dor. Alguma coisa que está doendo nele aqui. Algum problema. Algum problema. Então, tem aqui alguma coisa. Alguma coisa. Não, ficou ruim demais. Espera aí. Deixa eu voltar isso aqui. Alguma coisa que está doendo. Ok? Então, alguma coisa que está doendo. Isso aqui é um raio, tá? E esse raio está doendo. É uma dor. Uma coisa aqui que está incomodando ele. Dor ou sonho, tá? Pode ser um desejo também. Dor ou desejo. Se não houver um problema a ser resolvido, não há uma venda a ser feita. Um problema pode ser. Eu não consigo fazer algo ou eu desejaria ir além. Então, se o cara tem uma BMW X1, ele não tem um problema ao querer uma BMW X3. Ele não tem um problema. Ele quer ir além. Mas, ao mesmo tempo, o cara que anda de ônibus, ele tem um problema e ele quer resolver o problema quando ele quer comprar um Ford Ka usado. Ele quer sair do ônibus e ir para o carro. Então, uma coisa é mudar de estado, de um estado ruim para um estado melhor. E outra coisa é almejar um sonho de um estado que já está bom para um melhor ainda. São duas coisas diferentes. O que o vendedor tem que fazer? Ele tem que entender qual é a dor. Ele tem que entender isso aqui e conectar o produto dele com a dor. Essa é a conexão. É aqui que tem que haver conexão. Se não houver essa conexão, o quase cliente não compra. Porque ele não quer comprar o produto. O que ele quer é resolver uma dor ou realizar um sonho. Se você não sabe qual é a dor que ele tem, você vai ter muita dificuldade de vender. Ou se você não sabe qual é o sonho que ele quer realizar, você vai ter muita dificuldade de vender. Você acredita que a sua empresa poderia vender mais do que ela vende hoje? Se você acredita que sim, eu vou te falar como? Através de um bom script de vendas. Aquele texto que os seus vendedores falam de maneira sequencial, processual e que isso faz com que a sua empresa venda muito mais. Quer aprender mais sobre isso? Eu tenho o meu curso Scripts que Vendem. Se você quiser saber mais sobre como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar. Eu tenho o meu curso de vendas matadores para a sua equipe comercial,